Música Laboratórios com oficinas práticas foram realizados na segunda semana do 23º curso de formação inicial da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT. Temas como a conciliação judicial trabalhista, instrução processual e doenças ocupacionais foram abordados durante a semana. O desembargador do trabalho, Alexandre Luiz Ramos, também elaborou um laboratório judicial sobre a prova pericial em doenças e acidentes de trabalho, com o objetivo de auxiliar os novos juízes na análise de provas essenciais na caracterização de um acidente de trabalho. É uma oficina que tem por objetivo trazer para os alunos situações práticas, controvertidas, problemáticas, que envolvem desde a necessidade do perito visitar o local de trabalho, da possibilidade do perito analisar uma doença diferente daquela que o trabalhador indica na sua petição inicial, a possibilidade de inverter o ônus da prova quando existem indícios de que aquela doença tem nexo causal com as condições de trabalho na empresa, enfim, trazer de fato situações práticas em que eles possam, debatendo e trocando experiências, aprimorar a sua técnica na análise e na condução dessa prova tão importante para a solução de casos trabalhistas. A prática vivenciada nos laboratórios chamou a atenção da juíza do trabalho substituta, Andrea Detoni. Ela está entre os 20 juízes que participam do curso de formação inicial. A gente está tendo vários laboratórios, laboratório de instrução, laboratório de doenças ocupacionais, então nesses laboratórios a gente está podendo enfrentar os problemas que iremos ter no dia a dia. Ao longo da semana, os juízes também puderam acompanhar o julgamento da sessão 1 de dissídios individuais do TST. Há o repasse de muitas informações por parte de juízes com experiência na jurisdição, juízes que atuam já há 20 anos, que além dessa experiência também tem um conhecimento teórico muito grande. Também palestras com ministros, aulas com desembargadores. Eu estou muito satisfeito e muito feliz por ter contato com essa realidade, com pessoas tão gabaritadas. As aulas do curso de formação inicial vão até o dia 1º de dezembro na Enamate. Ao fim desta etapa, os novos juízes vão para o módulo regional, realizado nas escolas judiciais dos TRTs de cada um dos juízes substitutos e dura todo o período de vitaliciamento. Música 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 Música